E aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, no seu momento que vocês estão assistindo esse vídeo. Mas hoje, vamos começar, então, mais um vlog deste canal. Hoje é 24 de abril de 2024, mas conhecido também como o meu aniversário. 30 anos, graças a Deus, aleluia, Senhor, amém. Estou conversando um pouco, assim, meio que, sei lá, grogue, não sei se é isso que eu posso dizer, que eu acabei de acordar, gente. São, não são nem 8 horas da manhã, acho que é 7h40, alguma coisa. E eu já acordei naquele pique todo. No momento que vocês assistirem, estiverem assistindo esse vlog, já vai ter aí no canal o unboxing aqui daquele projeto 30 anos, 30 livros, que eu me propus a ganhar livros e juntar aí aquele negócio todo que quem me segue no Instagram acompanhou. Chega um, chega dois, a gente não sabe quem tá mandando aquela loucura toda, que foi o mês de abril, né, o finalzinho ali de março e o mês de abril. Abri esses livros ontem, dia 23, na parte da noite. Já estou com o vídeo aqui, provavelmente eu vou editar, provavelmente não. Vou editar ele hoje, porque eu quero postar ele hoje. Então, assim que eu começar, assim que eu acabar de gravar aqui, ou que dá uma parada, eu vou já editar o vídeo. Então, esse vlog nada mais é o quê? Que eu arrumando a estante agora. Eu vou tirar os livros todos, eu vou limpar os livros e vou agregar eles novamente na estante. Eu tenho essa estante desde o final de novembro, e desde então eu nunca tirei nenhum livro dela, nunca arrumei ela novamente, da mesma forma que eu arrumei no dia que chegou. Eu só fui agregando novos livros, então eu nunca tirei, limpei. Então, hoje vai ser aquele dia de dar aquela faxina na estante e de colocar os novos livros nos locais pra ver como que vai ficar. Foram muitos livros, foram 80 livros que eu ganhei nesse projeto de 30 anos, 30 livros. Então, acredito que vai dar um quê? Muito interessante na estante. Vou parar aqui, vou mostrar pra vocês como que está a estante e já vou começar retirando tudo que tem na estante pra limpar, deixar ela descansando um pouquinho pra depois, novamente, eu colocar os livros no lugar e ver como é que ficou no final disso tudo. Hoje a estante está assim, ó. Ali embaixo são todos os livros que eu ganhei, tá? E a estante tá mais ou menos, gente. Eu não vou falar que ela tá bagunçada, porque eu sempre costumo manter ela organizadinha, mas tá precisando de um tapa, né, gente? Olha, dá pra ver. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar todos os livros, todos os bonequinhos, vou limpar tudinho, vou limpar a estante, vou deixar ela descansando um pouquinho e depois eu vou colocando esporaticamente os livros no lugar. Não tô com correria, não tô com pressa, mas eu quero que a estante fique bem bonitinha, até porque depois dessa organização, não sei quando eu vou ter ânimo novamente pra arrumar. Então, vamos lá? Gente, vamos começar esse negócio, então? Vamos lá! Tchau! 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 Se inscreva no canal Deixa eu tirar aqui o celular Vamos lá Gente, a estante já está desocupada Tem só o meu notebook ali que eu vou tirar Pra já colocar ali na mesa Pra eu começar a fazer algumas coisas nele Ela tá assim, tá vendo, gente? Eu não vou tirar os CDs da lateral aqui Porque esse CD eu arrumei recentemente Então não compensa E aquela baguncinha, infelizmente, vai ter que continuar Talvez eu dê só uma organizada ali Pra não ficar tão aparente assim Dessa bagunça O que acontece, gente? Eu tenho esse quarto aqui Vou dar um giro 360 Esse quarto aqui, tá vendo? Não tem nada É só esse estante mesmo Eu vou comprar agora no mês de junho Deixa eu ver se assim fica melhor Uma parte dessa estante Eu vou colocar aqui E essa parte tem mesa Onde eu vou conseguir organizar as coisas de escritório Essas coisas assim Enquanto isso, eu tenho que, infelizmente Adaptar pedaços da estante Pra que não fique bagunçado Até porque o local que eu uso Pra colocar tudo de escritório é aqui Então não coloco nada no quarto Na sala e tal Então tudo é aqui Então enquanto eu tô montando Meu escritório Vai ter que alguns locais Ficar um pouco bagunçado mesmo E tá tudo bem, gente O negócio é a gente Arrumando aos poucos Vou parar um pouco agora Vou dar uma limpada Nos livros E limpar a estante também Eu não vou mostrar esse processo a vocês Porque eu preciso de ajuda E assim que eu acabar de limpar os livros E a estante Quando eu estiver realocando os livros na estante Eu já volto a filmar Pra vocês irem vendo Como que tá ficando E como que eu vou fazer a arrumação É claro que vai manter Aquele mesmo padrão Agatha Christie Stephen King Os seus autores As editoras Da forma que eu conseguir montar Pra ficar melhor Visual pra gente E também pra eu me localizar aqui Até porque vai entrar Mais 80 livros pra estante Então daqui a pouco eu volto com vocês Galera Isso aqui tá desanimado? Gente do céu Tô com o ventilador Se tiver barulho Não repara Porque eu tô mexendo no quarto aqui Mexendo Trabalhando mesmo Já limpei a minha estante toda Tá limpíssima Assim como veio de fábrica Os livros também Estão todos limpos aqui E agora eu estou Analisando como que eu vou organizar A estante Ao contrário da última vez Eu vou Começar de cima Pra baixo Então eu vou encher a estante De cima pra baixo Não vou deixar Tipo igual na última vez Eu deixei dois espaços Em cima Dois embaixo E fui enchendo Ou seja Eu comecei nela pelo meio Dessa vez eu vou começar De cima pra baixo Os espaços que tiver vazios Vai ficar mais Pra parte de baixo Mesmo E vamos ver No que isso vai dar Hold me close Until my shadow Turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And the world we know We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Galera, assim ficou o resultado final da minha estante Se vocês ouvirem o barulho é porque começou a chover fortemente aqui Então não enchei ela toda, mas já deu pra dar uma outra visão nela Eu acredito mesmo que nesse local aqui que vai ficar mais o centralizado vídeo Vai ficar bem bonito nas próximas gravações Mas como eu disse pra vocês, eu dei prioridade Então pra começar de cima pra baixo dessa vez Comecei lá em cima, então, com meus DVDs Não tem pra encher a prateleira, mas ficou bem bonito Eu gostei muito Nessa segunda fileira aqui, então Já tem livros clássicos e alguns da Dark Side Também tem bem pouquinho, mas também eu gostei desse contraste E já vem aqui, desce pra todos os meus da Fara Editorial que eu tenho Fara Editorial é a editora que eu mais tenho livros Já já vi isso também, muitos anos de parceria Mas também não encheu ainda a fileira toda Mas ficou bem bonito, sim E a Agatha Christie conseguiu encher a fileira toda Eu tô colecionando, então, a Agatha Christie nos boxe Da HarperCollins, nessas edições arco-ílhes Nessa edição aqui da Globo E nessas edições antigas E também eu coleciono nessa daqui também Da L e PM Eu queria muito ter todas nessas edições também Ou todas que foram lançadas, né? E dessa aqui pra Stephen King Então, também não encher a prateleira, mas tá bem bonitinho Tá bem recheado, tô gostando bastante também E vem até aqui no último turno e tem alguns outros aleatórios Coloquei algumas coisas de papelaria aqui Como eu falei no vídeo, eu não tenho outro local pra colocar E descendo, então, vem já pra minha edição intrínseco Que também tá bem bonita, falta muitos Mas a gente vai conquistando aos poucos Tem alguns outros livros aleatórios E finalizo ali com as canecas também Que eu quero deixar aqui E na prateleira de baixo Vem os meus de Harlan Coben E alguns outros thrillers Tem os meus de Dan Brown Tem os meus de Irmandade da Agha Negra Tem a coleção do Cefador Tem algumas outras ali Bem aleatórios mesmo Só pra encher o espaço E no final aqui tem Da Colin Hoover, da Sarah Sherpad Alguns de Rafael Montes Alguns outros aleatórios E mais coisas de biblioteca E neste final aqui tem essas caixas Esses livros aqui, todos repetidos E bem vazio aqui no final Mas eu adorei o final O resultado final Que ficou a minha estante Gostaram?